Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje eu vim falar para você, gestor, você, gestora, você, dono de empresa, proprietário de empresa que tem uma dúvida. Meu funcionário não quer sair de casa para fazer o exame admissional. O exame admissional pode ser feito por telemedicina? Se é a sua dúvida, assista esse vídeo que preparamos para você. Se você está assistindo esse vídeo agora, pode ser que esteja passando por um problema. Alguém está sendo admitido e não quer nem sair de casa com medo da Covid-19 e perguntou para você. Posso fazer o exame admissional por telemedicina? E se você está assistindo esse vídeo agora, não sabe o que fazer, não sabe se pode. Nós já fizemos vários vídeos explicando sobre a telemedicina e os exames ocupacionais. Os exames ocupacionais são os exames determinados na norma regulamentadora de número 7, que são o admissional, o periódico, a mudança de função, o retorno ao trabalho e o exame demissional. Quando a Covid-19 chegou ao Brasil, as autoridades determinaram lá que todos os médicos, todas as especialidades médicas poderiam realizar consultas por telemedicina. Nós, inclusive, criamos a primeira plataforma de telemedicina ocupacional do Brasil, já que naquele momento era liberado. E se você entrar no nosso site agora, vai ver lá no canto superior a funcionalidade habilitada. Ocorre que, em 26 de abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, proibiu que os médicos do trabalho realizassem os exames ocupacionais, admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e o exame demissional. Então, no nosso conhecimento, nos parece ser a única especialidade médica que foi proibida de ter estas consultas realizadas por telemedicina. Então, se o seu futuro funcionário precisa fazer o exame admissional para entrar na sua organização, esta consulta não poderá ocorrer por telemedicina. deverá ocorrer somente presencialmente. O médico, seja ele qual for, que trabalhar numa empresa de medicina no trabalho, numa assessoria ou no seu SESMIT, não poderá realizar esta consulta à distância por telemedicina. Entretanto, para as consultas assistenciais realizadas por médico do trabalho, é possível. Então, por exemplo, se o seu funcionário estiver doente, estiver com Covid-19, estiver sentindo alguma coisa ou quiser conversar com o médico por algum sintoma específico, neste caso, neste momento, o médico do trabalho da sua organização poderá, sim, realizar uma consulta, desde que em cunho assistencial. Ela não poderá estar vinculada a essas cinco consultas determinadas na norma regulamentadora de número 7. admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e exame demissional. Por enquanto, neste momento em que publicamos este vídeo, esta é a regra vigente. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, e a gente sabe que a telemedicina é uma excelente ferramenta que poderá ser usada, de alguma forma, na saúde ocupacional, assim como é usada por outras especialidades médicas. Porém, neste momento, não podemos realizar este exame por telemedicina. Espero ter ajudado você, gestor, e a sua organização, e espero também que tenha gostado do vídeo. E não se esqueça, se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.